De acordo com os dados do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, as contas fiscais angolanas só deverão sair de vermelho em 2020, com as receitas, sobretudo, de impostos a voltarem a ser superiores às despesas totais previstas seis anos depois. O BPC tornou público os requisitos para adesão à linha de crédito para as pequenas e médias empresas e mulheres empreendedoras com o Fundo do Banco Africano de Desenvolvimento. Para estes setores, o Banco Estatal estabelece como montante máximo de financiamento 2 milhões de dólares para o ramo da indústria, 1 milhão de dólares para o ramo da agropecuária, energia e águas, ao passo que, para pesca sustentável, o valor máximo foi definido em 500 mil dólares. Foram transacionados no mercado secundário de títulos do Tesouro, 4 mil milhões de Kwanza's, em 74 negócios realizados. A quantidade de títulos negociados na sessão atingiu 65.772. A taxa de câmbio média do Kwanza's registrou uma variação, situando-se nos 249,16 para o dólar, e nos 293,050 para o euro. O preço do petróleo encerrou sem tendência definida nos mercados internacionais. O barril de Brent recuou 0,36% para 77,11 dólares. O governo britânico decidiu propor à União Europeia a criação de uma zona de comércio livre de bens após o Brexit, o que evitaria controlo dos aduaneiros e manteria aberta a fronteira com a Irlanda. Um comunicado saído da última reunião do governo refere que, para possibilitar esse livre comércio, o Reino Unido manteria uma equivalência regulatória com a União Europeia para bens e não para serviços. O déficit comercial dos Estados Unidos fixou-se em 43,1 mil milhões de dólares em maio, uma descida de 6,6% face aos 46,1 mil milhões de dólares registrados em abril, o valor mais baixo nos últimos 19 meses. As bolsas norte-americanas encerraram terreno positivo, impulsionadas pelo crescimento do emprego nos Estados Unidos de América. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto